Salve rapazada, eu sou o Matheus e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Bom rapazada, caí aqui na catatua né Já achei um lutebol, MP40 e M60 e já tem um cara lá E eu pessoal, eu tô usando o personagem Rafael Como vocês podem ver aqui ó, que eu tô com o silenciador Então tô usando o personagem Rafael Ali, ali a pessoa E o Rafael é muito forte pessoal Calma aí Capacete Ali, ali, ali Calma aí pessoal, calma aí, calma aí Ali, ali Nossa, 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 nossa Boa E vou ter que vazar pessoal Porque não dá pra ficar aqui, aqui não Tô, tô com, tô sem kit Tô com pouquinha vida Então vou ter que vazar pessoal Tô com pouquinha vida Tô com pouquinha vida Vou ter que achar kit pessoal Tô sem kit Pouquinha vida Tô ficando sem munição também Tô com pouquinha vida Tô com pouquinha vida Nossa, tem uma pessoa lá, pessoal Eu preciso achar kit urgente Cadê a pessoa? Ali, ali a pessoa Nossa, mano, que que foi isso, mano? Nossa, mano, aumentou o fenômeno, foi aumentou, pessoal Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele like maroto Se inscrever aqui, se inscrever no meu canal Aqui embaixo, no botãozinho vermelho E tocar no sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Que vai acontecer aqui nesse canal Então, é isso E falou E tchau